Ah, esqueci uma coisa. Brincadeira, vamos lá. Pronto, lavanderia. Brincadeira. O que está fazendo? Benzinho. Olá. Olha. Oh, Céus. Oh, nada de acampamento hoje. Você talvez poderia nos levar. É, talvez você possa ajudar... Eu? Não. Espera aí. Pronto. Pronto. Ah. Bom, se vocês insistem. Gip, dip, dip. Dabi, Dabi, Dabi. Oh. Beleza. Eu vou ficar cuidando da van. Obrigado. Então está bem. Vamos lá. Obrigada, Benzinho. É um prazer. Vamos. Sim. Ahem. Os sacos, por favor. Calma. Parados aí. Job, Job. Vamos, vamos. Job, Job. Muito bem. Oh. E... Herm. Hã? 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 Observem e aprendam. Lá vai. Posso ajudar? Ah, não. Não, não. Eu não quero ajuda. Eu queria... Eu queria estar... Chegamos. Eu estava indo pra lá. Não... É um prazer. Hã? 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 Toma aqui. Pra você. Hã? 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 Olha só, nós chegamos. O acampamento de escoteiros do grande urso. Ursos. Que bombagem. Puxa. Carro aqui. Chegamos. Muito bem. Agora, vamos pegar a nossa barraca. Isso. Muito bem. Agora, para trás. Bem-vindos. Uau. Muito bom. Tem um distintivo? Oh, sim. Aqui tem um. Pronto. Dip, dip, dip. Dobby, dobby, dobby. Dobby, dobby, dobby. Escoteiros, precisam achar um meio de cruzar este rio. É, boa ideia. Uma jangada. Vamos lá. Oli. 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 Dob, 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 dob. Tem aí um... Então. Ah, adorei esse. Puxa, puxa, puxa. Oh, que beleza. Muito bom. Bem quentinho. Ah, eu vou me deitar. Dob, dob, dob. Vamos lá, vamos lá. Ah, 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 ah. Dib, dib, dib. Pronto. Não tem outro distintivo, não. Tem alguma coisa aí? Oh, minha nossa. Isso é um... É urso, é urso, é urso, é urso, é urso. É urso, urso. Olha! Tá bom. Tudo bem. Vamos lá. Café! Café! Vamos, vamos! Tcharam! Uau! Dib, dib, dib! Dob, dob, dob! Tenho um distintivo por tudo isso. Ah! Olha! Ah! 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 Что? Que? Hum... Já sei. Ah... Hum... 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 Já sei. Pobre-se-ma. Hum... 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 Oh... Ah... Hum... Hum... Oh... Mais ali... Hum... Aqui... Oh... Oh... Ah... 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 Tá bom. Aqui... Aqui... Não? Vamos lá... Ah... Tá bom. Hum... Olha só isso. Hih... Ih, caiu Vai pegar Opa, caiu de novo Que pena Olha, vocês Seus, seus, seus Ah, que gentil Obrigado Ah, não Ah-ha Obrigado De nada Ah, agora sim Pronto Pai, ali Ah, ok Bom dia, bom dia Ah, não Oh, não O quê? Não Não O quê? Vocês Seus Vocês Dois São uma vergonha Tá bom Olha Desta vez Realmente pra mim Chega Adeus Opa Opa Caiu Olha só Ai, o que foi isso? Ai, o que foi isso? O que foi isso? Polícia Polícia Policial, policial Sim Olha, olha Está vendo? É vergonhoso É escandaloso O que quer me mostrar Olha, olha Não está vendo? Olha Desculpe, senhor Olha ali Eu tenho casos mais graves Uma turma da pesada Desculpe, senhor Eu tenho coisas mais importantes para fazer O quê? Mas 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 Tudo bem Deixa eu ver Gostou? Deve servir Bom Excelente Muito bom Isso Senhoras e senhores Eu tenho um grande prazer De preparar aqui Por essa Polícia Olha Olha Que Pelo Seu maluco Entrou gu Rid Tchau Salas e senhores com que Que bi at corporation que compre Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Senhor, mantendo o país em ordem. Excelente trabalho, senhora... Bin. Bincar, Bin, sim. Desmulho! Acho! O Ted é o super espião. É o super espião, super espião. Super, 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 super espião. Que beleza! Vai, 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 vai! Que sujeito! Super espião, super, 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 super espião. Super espião, super espião. Super, 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 super espião. Brilhante! Obrigado. Obrigado. Super! Super espião. Ah, é uma câmera. Espera! Teddy! Isso é fantástico! Que bom! Ah! Uh! 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 Pronto! Uh! Superespiao! Uh! 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 Vamos lá! Superespiao! Superespiao! Ai! Hum! Ai! Uh! 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 Superespiao! Superespiao! Oh! Teddy! Ah! Que coisa incrível! Ah! 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 Superespiao! Super. O quê? O que está havendo aqui? Ah, ele está aqui. É. Olha, esse é o plano. Primeiro o banco, depois as joalherias. É, ele está aí. O que que é? Espero que está havendo. Mas... O que é isso? Obrigado. Já sei. Um disfarce. Chegamos. Olha, eu vou voltar em um minutinho. Não demore. Boa. Ah, consegui. Bom dia. Tenha licença, eu ajudo a senhora. Espera aí. Obrigada, meu jovem. Obrigada. Não tem de que. Não tem de que. Ah... 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 Ah, cadê ele? E aí, pegou? Peguei! Peguei, pai! Peguei! Consegui! Opa, espera aí, só um segundo. Pronto. Ah, foi por pouco. Ah, tá bom. Vamos ver. Ah, tem aquilo, e tem aquilo, e tem aquilo ali. Ah, o que está acontecendo aqui? Ah, onde estou? Ah, vamos. Mas o que é isso? Para onde está me levando? Isso, calma. Prontinho. Não é nada, não. Minha nossa, inacreditável. Terrível, isso é terrível. Sequestro, sequestro, sequestro. Ah, o que tem aqui? Olha, olha, olha. Hum, não, 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 não. Olha, esta aqui. Olha. E... Olha. Olha. Esta. E... É um sequestro. O quê? Um sequestro? E foi para este lugar aqui que a levaram. O plano está funcionando. Oh, conquistou! Cuidado! Vamos pra dentro com ela. Parabéns, mamãe. Deixa eu colocar. É a merda acima! Parado! O quê? Ele é o sequestrador. O que está vendo? Ah... Ah... Ah, eu trouxe uma encomenda. Feliz aniversário! Desculpe o atraso. Aê! Hipi-hipi-pua! Hipi-hipi-pua! Ah, desculpe, Ted. Eu volto já. Que coisa. Tá bom. Vamos, Ted. Ah, olhe, Ted. Esta. Ou esta. Esta. Ou esta. Muito obrigado. É pronto. Esta. Por favor. Tome. Não. Ainda falta dinheiro. O quê? Parque de diversões. Ganhe dez libras. Dinheiro? Ah, eu volto já. Pronto. Ah, eu volto já. Puxa. Puxa. Ah, ha. Não, não. Carro. É ali que eu vou estacionar. Carro bate, bate. Com licença, eu quero estacionar. Olá, onde se estaciona? Chegamos. Pronto? Vamos. É bom, vamos. Não, 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 não. Vamos. Venham, venham. Venham faturar uma grana. Venham, venham. São três tentativas. Vai, sua vez. Puxa. Não liga. Puxa vida. É ruim. Eita. Tchauzinho. Pronto. Para trás. Mas o que é isso? Para trás, para trás, para trás. Vai, vai, vai. Aqui. Está ótimo. Toma aqui. Enfim, só vou precisar de uma. Um. 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 Dois. Três. E... Já. Muito obrigado. Olha só. Mas... Eu pensei que... Essa de duas. A vida aqui. Eu vou tentar com elas. Bom, agora vamos ver. Um, dois, três e... Agora eu vou acertar. Um, dois, três. Mais, 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 mais. Próximo. Minha vez. O quê? Já teve a sua vez. Mas... Agora se manda. Pode ir, querida. Obrigada. Obrigada. Muito boa. Agora entendi. Mais, duas, senhora. Pare, pare. Olha aqui. O quê? O quê? Está preso. Olhem, vejam. Vejam. Eu? Preso. 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 Tá bom. Pronto, ele foi. Eu vou acabar com você. Volta aqui. Eu vou te pegar. Eu vou te pegar. Volta. Não. Eu vou te pegar. Eu vou te pegar. Eu vou te pegar. Ah, agora eu te peguei. Vou te dar conta aqui. Eu vou te pegar. Solta! Sai! Pra onde ele foi? Pra onde ele foi? Ah! 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 Bom! Ah! É você! Eu vou te pegar. Agora eu te pego. Ah! Volta aqui! Ah! 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 Puxa vida Pronto, eu vou levar este e este Obrigado Agora vamos lá Puxa vida 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 Puxa vida